Música No lugar ainda mudo Por crédito, ferro, sul do cerco Por dentro deste velho, deste velho, deste velho mundo Usando no círculo letal No plano central Onde se divide, se divide, se divide o bem Oh, 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 oh Vou achar o meu caminho Volto fora do deserto, pode ver direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo Fazer Rondado num cavalo pé Se brigamos neste interno Em terra trófica americanas, trófica americanas, trófica americanas E no meio do mundo Num lugar ainda mudo Concreto, ferro, surdo e seco Por dentro deste velho, deste velho, deste velho mundo Pulsando no segundo letal No canal central Onde se divide, se divide, se divide o bem Má, 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 má Vou achar o meu caminho O caminho pode ser direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, fatal Montado num cavalo pé Vivido com o jeito interno Em terra trófica americanas, trófica americanas, trófica americanas E não vejo o jeito interno Em algum lugar ainda muito Tchau 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 Obrigado.